E minha cliente que descobre a traição através de uma mensagem anônima. Ela recebeu uma mensagem no celular dela dizendo que pra ela ficar de olho que o marido dela estava traindo. Até aí tudo bem, qualquer um pode receber qualquer mensagem, escrever qualquer coisa e não ser verdade. Só que ela já estava de olho no comportamento do marido dela aqui de uns tempos, de uns meses aí, já estava se alterando, já estava com um comportamento meio suspeito. Ela me contrata e fala assim, Patrícia, eu recebi essa mensagem, só que meu marido é super caseiro, algumas vezes ele me dá uns perdidos, né? E como eu recebi essa mensagem, eu quero ver se é real. Ok. Pus um detetive particular na cola do marido dela, fazendo toda a rotina dele, pegamos a traição. Ele estava saindo com uma colega de trabalho dele, né? E não estava saindo assim de vez em quando só não, tá? Ele estava saindo assim duas, três vezes por semana, no horário de trabalho. O horário dele de trabalho era flexível, ele podia chegar e sair a hora que quisesse, e essa colega de trabalho também. Então, ok, não tinha nenhum problema, né? Entreguei as imagens para minha cliente, ok. Depois de um tempo ela volta, falou para mim que terminou o relacionamento com ele, só que ela foi contar para a amiga dela toda a situação, e essa amiga falou que foi ela que mandou a mensagem. E ela até ficou brava, chateada com essa amiga, porque ela não falou diretamente, mandou mensagem. Mas é aquela coisa, né? A amiga ficou com medo de perder a amizade. E conservou a amizade, alertou a amiga, a amiga se separou daquela situação, que já fazia muitos anos que eles estavam casados, mas tinha traição aí já há vários anos, ela já tinha pego outras traições dele. Então, resolveu o problema, né? Mas ela não perdeu a amizade com essa amiga.